Vamos ao vivo com a repórter Juliana Rodrigues, Maiko Machac, assalto violento agora há pouco, Juliana, boa tarde. Boa tarde pra você, João, boa tarde pra todos. Exatamente, João, a gente vai chamar as imagens aí das câmeras de segurança que flagraram a ação de três bandidos hoje pela manhã. A gente tá numa merceria aqui no bairro Tanguá, em Almirante Tamandaré. A merceria tinha acabado de abrir sete horas da manhã, alguns clientes já estavam aqui já e esses três homens entram. E numa atitude ali de muita violência, rendem os clientes e o dono aqui dessa merceria. Aqui funciona uma merceria, do lado funciona um bar, aqui em Almirante Tamandaré. E desses três homens, dois deles estavam armados, a gente vê aí nas imagens que eles entram. Baixam a porta ali da merceria e muito violentos, rendem os clientes e o dono da merceria, o senhor Maçal, que tá aqui com a gente. Eu vou pedir pro senhor Maçal. Tava muito nervoso até agora, tava com medo de contar como é que tinha acontecido. Ele contou pra mim, João, que faz 30 anos que ele tem esse comércio aqui. Sabe quantas vezes o senhor Maçal já foi assaltado? 22 vezes. Essa daqui foi a situação mais violenta que ele sofreu. Dois homens armados, renderam todo mundo pra levar dinheiro e cigarro. João, o comércio tinha acabado de abrir, não tinha movimentação de dinheiro nenhum no caixa. Eles então insistiram pro senhor Maçal levá-los pra cima, que é onde fica a casa do senhor Maçal. O senhor Maçal disse que não, e aí eles foram mais agressivos ainda. A gente consegue ver aí nas imagens que eles pegam o senhor Maçal pelo pescoço, agridem esse comerciante. O senhor Maçal tá aqui. Seu Maçal, consegue vir aqui conversar com a gente, por gentileza? Seu Maçal tava muito nervoso. Seu Maçal, eles foram muito violentos, né? É, dois estavam violentos. Chegaram a bater no senhor. Onde que eles bateram? Bateu na... na lado da nuca e eu aqui na lado... na lado da barriga, né? O que que eles diziam, seu Maçal? O que que eles queriam? Ele queria mais... dinheiro. Porque tinha pouco dinheiro no caixa. Tinha acabado de abrir, né? É, exatamente. Ele queria mais, né? E aí eles pediram pro senhor, pro senhor subir com eles até a sua casa. O senhor disse que não. É, eu falei que não, porque... E aí o que eles fizeram, seu Maçal? Aí daí basculharam tudo que lugaram, aí... aí pegaram cigarro, chocolate que tinha aqui. O senhor já tem esse comércio há 30 anos, já sofreu vários assaltos, mas esse foi o mais assustador. O senhor estava me contando, né? Por quê? Esse já é... é mais assustado porque eu... Até agora nunca fui... Bater mesmo... Apanhol mesmo é... Essa é a primeira vez. Agora, seu Maçal, qual é o sentimento que fica? O senhor estava aqui trabalhando, tinha acabado de chegar, abriu o comércio cedinho, batalhar pra lutar, ganhar o sustento da família, e aconteceu uma situação dessa. Como é que o comerciante fica? Aí fica... Falecido porque... Foi porque a gente está trabalhando, né? O sentimento de insegurança continua, né? Exatamente. O senhor pretende fazer? Eu vou mostrar aqui, João, olha lá, vou pedir pro Maçal mostrar pra gente. Tem câmera de segurança, inclusive foi essa câmera aí que flagrou a ação desses criminosos. A gente está mostrando aí, as câmeras têm uma resolução muito boa, a qualidade da imagem é excelente, então dá pra ver certinho o rosto desses criminosos. A polícia também pede aí que a população que identifique esses bandidos possa ligar aí pra passar informação sobre o paradeiro, porque até o momento nenhum deles foi localizado. São três homens, dois deles então estavam armados, levaram pouco de dinheiro, cigarro e alguns chocolates aqui da mercearia, e deixaram o seu Maçal do jeito que a gente está vendo aqui agora. Um sentimento de insegurança, um comerciante que trabalha aqui há 30 anos, já sofreu 22 assaltos, esse o mais aterrorizante, segundo ele. João? Olha, com toda certeza não é pra menos, hein? O seu Maçal, um comerciante, tem a mercearia, vive disso, sete horas da manhã já estava com as portas abertas, quando esses três marginais invadiram. Aqui no bairro Tanguá, já em Almeida de Tamadaré, mas é divisa com Curitiba praticamente ali o bairro, né? Então, atenção à polícia, esses três marginais não foram localizados. A população que está assistindo o programa agora, se tiver algum tipo de informação desses marginais, são perigosos, armados, poderiam ter matado ali o comerciante. Eu pergunto uma coisa apenas, como é que o seu Maçal vai trabalhar a partir de hoje, hein? Como é que vai fazer? E o medo de abrir a mercearia? Quando entra um cliente, por exemplo, ele vai ficar com medo, não sabe se vai ser assaltado? Esse é o sentimento da população brasileira nos dias de hoje. Infelizmente, os bandidos estão tocando terror. E a lei, a fragilidade que a lei pune esses caras não é para menos. Se nada for feito e nada for mudado, a coisa vai ficar muito pior. 12 horas e 19 minutos. Obrigado, Juliana Rodrigues. Obrigado, Juliana Rodrigues.